Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhores Senadores, Eu creio que não faltam motivos para a expressão do protesto, da indignação, até mesmo da cólera dos brasileiros, em relação ao panorama da sociedade brasileira hoje, especialmente aquilo que se passa na esfera pública, na esfera governamental, na esfera política. É visível a deterioração da qualidade da atividade política. Aqui mesmo no Congresso Nacional, atualizei agora há pouco a relação de medidas provisórias enviadas pela Presidente Dilma ao Congresso. Sem medidas provisórias, 101 para ser mais preciso, 20% delas ou caducaram por decurso de prazo ou são prejudicadas, consideradas prejudicadas porque absorvidas por outros. A própria atividade legislativa se degrada. Atividade legislativa do Congresso e da Presidência da República, quando exerce as suas prerrogativas de editar medidas provisórias para disciplinar questões urgentes, pretensamente urgentes e relevantes e que depois são esquecidas. A qualidade dos serviços públicos, evidentemente, é lastimável, por mais que o nosso querido senador Valdir Raup, comparando o Brasil com outros países, possa apontar progressos que efetivamente ocorreram no nosso país em termos de universalização do ensino, do acesso ao ensino fundamental, nós não podemos deixar de lamentar a baixíssima qualidade desse ensino que é oferecido às nossas crianças e aos nossos jovens. O SUS foi uma conquista importante dos movimentos que lutavam pela reforma sanitária no Brasil nos anos 80. Agora, como não deplorar a ausência de médicos, a ausência de equipamentos onde há médicos, a insuficiência do financiamento onde há médicos e equipamentos? Agora há pouco, medida paliativa como esta tomada pela presidente Dilma no programa Mais Médicos, revela, pelo seu resultado pífio, qual era a verdadeira intenção da presidente importar médicos cubanos ou médicos de baixa qualificação profissional para vir trabalhar no nosso país. E nem isso alcançou resultado, pois, como bem lembrou agora há pouco o senador Cristóvão Buarque, dos 15 mil médicos que se pretendia recrutar, cerca de 10% apenas se apresentaram. E os municípios mais carentes, os municípios em que a falta de assistência médica é mais dramática, nesses municípios, então, o interesse dos municípios em receber os tais médicos ficou muito abaixo dos demais. Porque ter médicos trabalhando pressupõe, exige qualidade, exige equipamentos, exige toda uma estruturação da administração pública nas UBSs, exige recursos que hoje faltam a esses municípios pequenos. Os transportes coletivos, a qualidade das estradas, tudo isso é objeto de uma indignação crescente do nosso povo, um povo cada vez mais informado, informado por meios não convencionais, por redes sociais, um povo cada vez mais exigente, uma exigência de qualidade que aumenta, na medida em que o nível de vida, o nível de renda também aumenta, cada vez se quer mais, mais e melhor, e se recebe de volta menos, menos e pior. Agora, nada justifica, senhor presidente, a violência como forma de manifestação. Nada. Eu, como muitos dos nossos, meus colegas, fiz da conquista da democracia o objetivo fundamental da minha mocidade e também da minha maturidade já como deputado estadual, depois como político pelo PMDB e pelo PSDB. A conquista e a consolidação da democracia no nosso país. O Brasil hoje é uma democracia que promove regularmente eleições livres, as quais comparecem cerca de 140 milhões de eleitores, cujos resultados, via de regra, não são contestados pela competência da nossa justiça eleitoral, que acabou por organizar um sistema de voto eletrônico, que é um exemplo para o mundo, plena liberdade sindical, plena liberdade de imprensa, nenhuma corrente política é impedida de disputar o poder ou de exercer a sua influência, a sua pregação em razão de discriminações ideológicas. O Brasil, desse ponto de vista, é realmente uma democracia madura. Por isso, especialmente por isso, é que manifestações como essas que nós temos verificado nos últimos dias, em que a violência emerge como forma de luta e, às vezes, como objetivo da luta, como objetivo da mobilização, mobilização por grupos pseudo-revolucionários, como o PSTU, por organizações que apregoam legitimidade para representar movimentos populares, mas que nada mais são, senão a extensão da ação de partidos políticos sobre organizações da sociedade. Essas manifestações, manifestações do teor, como essas a que se referiu o senador Cristóvão Buarque, na tentativa de invasão e depredação do Hospital Sírio-Libanês, são absolutamente intoleráveis. Senador Luiz, me permite fazer um registro que se encontram presentes aqui na nossa galeria, os alunos do quarto ano da Escola Classe 305 Sul. Sejam bem-vindos, portanto, à nossa sessão. Bem-vindos entre nós. Um grupo de manifestantes, a pretexto de protestar contra a baixa qualidade da saúde pública, o descaso do atendimento pelo SUS de contingentes enormes da população brasileira, resolve invadir um setor de emergência de um hospital. para agravar com isso o sofrimento das pessoas que estão lá em busca de tratamento médio. É um ato desumano e covarde. Nenhuma causa, por mais nobre que seja, por mais nobre que seja, justifica o emprego da violência. Da violência contra pessoas como forma de argumento ou como forma de ganhar visibilidade pública nos meios de comunicação. Eu sou um crítico do governador Sérgio Cabral de aspectos importantes da sua gestão e mesmo do seu comportamento. Aspectos do seu comportamento sobre os quais ele próprio fez autocrítica, como a movimentação de helicóptero para cá e para lá enquanto o povo do seu estado, da sua cidade, da capital do seu estado, enfrentam o trânsito congestionado e transportes públicos precaríssimos. Agora, nada justifica uma ação dirigida contra a pessoa do governador Sérgio Cabral. Cercarem a sua residência, causarem vexame à sua família, injuriarem-no fisicamente. Isso é absolutamente inadmissível. Isso lembra o procedimento dos fascistas de Mussolini. Assim como eu não consigo aceitar, senhor presidente, que um órgão do poder judiciário legitime a ocupação do plenário de uma casa de representantes do povo, como é a Assembleia, como é a situação atual da Assembleia, desculpe, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Cerca de 10, 15 pessoas resolveram acampar no plenário, no plenário da Câmara Municipal. O presidente da Câmara, que eu não sei quem é, não sei a que partido pertence, não tenho a menor ideia de qual é o seu perfil político, mas é o presidente de uma Câmara de representantes eleitos, do povo carioca. Vai à Justiça para pedir a desocupação do plenário. E a juíza, que recebe o pedido do presidente da Câmara, indefere a sua solicitação, sob o pretexto que a Câmara deve estar aberta para todos os cidadãos. Só que aqueles manifestantes estão lá para impedir o acesso dos vereadores ao plenário, daqueles que foram eleitos para ocupar o plenário e ali exercer as suas atividades em nome do povo, em eleições legítimas, limpas, democráticas. E ainda ontem, uma vereadora do Rio de Janeiro, a vereadora Laura Carneiro, do PTB, que foi congressista, foi minha colega da Câmara, foi agredida, foi apedrejada por esses manifestantes que cercavam a Câmara Municipal. Igualmente, a tentativa de invasão do Palácio do Governo do Rio de Janeiro. Como tolerar isso? ali está alguém que não é uma pessoa física, aí está alguém que exerce uma magistratura popular, um eleito do povo. Podemos criticá-lo, fazer manifestações de rua, desde que pacificamente, trabalhar politicamente para que a sua corrente política não se perpetue no poder. Agora, tentar invadir o Palácio do Governo? Imagine, senhor presidente, se tentasse invadir a Casa Branca nos Estados Unidos ou o Palácio do Eliseu na França. O que aconteceria? Se tentasse invadir a Assembleia Nacional na França? Já houve uma tentativa em 1936 por um movimento fascista. O resultado não foi bom para eles, porque as forças da Ordem agiram na defesa da soberania popular representada e abrigada naquela Casa. Ainda ontem, manifestantes que protestavam contra supostas irregularidades ocorridas com a conivência do metrô de São Paulo? Digo supostas porque é preciso que se prove ainda o que está longe de acontecer, que houve participação, que houve concordância, que houve suporte por parte de servidores do metrô e agentes públicos ao cartel das Imens? Mas, enfim, é algo que está sendo investigado. Suscitou este episódio uma manifestação. até aí é absolutamente legítimo, nenhum problema. Agora, a manifestação se dirige à Câmara Municipal, cercam a Câmara Municipal, a Polícia Militar erige uma barreira com grades para impedir que a semelhança do que ocorreu no Rio viesse a ocorrer também uma ocupação da Câmara Municipal por manifestantes e era este o objetivo daquela marcha. E os policiais são apedrejados e os manifestantes passam a bombardear as vidraças da Câmara Municipal até o momento em que uma dessas vidraças se estilhaçaram. Aí, um grupo deles é convidado para conversar com o presidente da Câmara. sabe, Vossa Excelência, como é que ele se apresenta para conversar com o presidente da Câmara? Encapuzados, como se fossem bandidos. Que tipo de civilidade política pode nascer de um comportamento, de uma cultura como esta? Esse tipo de cultura que se diz anarquista, mas que seguramente nunca leu um livro de Bacunini. Nunca leu. São grupelhos de toda a ordem, alguns com inspiração política, como este PSTU, cujo presidente nacional, que já foi candidato à presidência da República certa vez, estava lá à frente dos manifestantes tentando invadir a Câmara Municipal. E foram repelidos. Depois da polícia ter pacientemente durante mais de uma hora ter suportado os xingamentos, as pedradas e as bombas deste grupo de baderneiros. Porque é disso que se trata. A diferença entre a manifestação popular, legítima, democrática, qualquer que seja, a sua motivação, e a baderna e a violência. E na Assembleia Legislativa depois acontece a mesma coisa em São Paulo. Cercam a Assembleia, tentam entrar para ocupar o plenário e a galeria. O presidente da Assembleia permite a entrada de um número de pessoas compatível com a capacidade da galeria. A partir daí abre-se uma brecha no dispositivo das forças de ordem. A tentativa de invasão que é repelida evidentemente pela polícia, como é o dever da polícia militar. E agora a bancada do PT, pasme V. Exª, a bancada do PT da Assembleia, quer abrir uma sindicância contra excessos cometidos pela polícia militar, que nada mais fez senão repelir uma tentativa de invasão de um prédio público. E não é um prédio público qualquer. E veja V. Exª, que um dos dirigentes dessa manifestação e que é também ao mesmo tempo um auto-hierárquico de um tal movimento de movimento de congregação ou de digamos assim de coordenação de lutas populares é funcionário da bancada do PT e que recebe R$ 11 mil por mês da Assembleia Legislativa de São Paulo. Quer dizer, movimentação, movimento popular estatal, movimento popular sustentado por dirigentes, por... conduzido por pessoas que são pagas pelos cofres públicos para isto. Eu faço essa manifestação, Sr. Presidente, para dizer que é preciso que todos aqueles que prezam a ordem, a ordem democrática, que não é uma ordem qualquer, a ordem baseada na lei, a ordem baseada no respeito dos direitos dos cidadãos, a ordem baseada no direito de ir e vir, a ordem baseada na observância das regras do jogo da vida democrática, aqueles que defendem a ordem democrática a tanto custo, a tanto custo e com tanto sacrifício conquistada, quaisquer que sejam as nossas divergências políticas, quaisquer que sejam as soluções que nós preconizemos para os males que o nosso Brasil e que o nosso Brasil padece, nós temos que nos unir para repelir de uma maneira absolutamente irretorquível e enérgica esse tipo de procedimento que, infelizmente, pouco a pouco vem ganhando uma legitimidade esquisita. Ouço a parte com que me honra o nome do senhor Cristóvão Buarque. Senador Aloysio, talvez daqui um dos mais antigos amigos que eu tenho, o senhor falando, eu estava lembrando que quando eu fiz meu serviço militar, senador Mozarildo, havia um capitão que quando a gente chegava atrasado e explicava por causa disso, daquilo, daquilo outro, ele dizia explica, mas não justifica. É verdade. Enquanto o senhor falava aí dessas invasões que não se justificam, eu fiquei pensando, mas o que é que explica? Nada justifica invadir um hospital da qualidade do sírio, mas algo explica. Se não explicasse, eles não iam sair do que estão fazendo para fazer aquilo. Poderia dizer, explica um concorrente que quer acabar com esse hospital para ganhar os clientes. Não é isso. Algo explica. O que explica, se me permite, entre outras coisas, é uma ideologia antidemocrática. Não, não, senador. É o culto à violência como forma de luta. Senador, não, não estou falando da violência, a violência não justifica. A da manifestação. O que explica que esse pessoal faz isso? Vamos falar com franqueza. Explica que em fevereiro eu fiz ali um check-up pago pelo Senado. e os filhos ou pais ou irmãos daqueles não têm médico. Se não são daqueles de milhões de outros brasileiros, é isso que está explicando essas movimentações. Caiu a ficha. E se a gente não procura entender e ficar apenas na posição correta sua dizer que não é justificável, vai continuar acontecendo mesmo não sendo justificável porque é explicável. Caiu a ficha do povo de que, depois de tantos anos, não só do PT, do PSDB também, quando o PT assumiu, não tinha médico nesses lugares. Já não tinha de antes. E um governo que eu reputo que foi bom para o Brasil, como o do Fernando Henrique, como o do Lula, eu reputo que foi bom. Não fizeram o que era preciso. Eu nem digo para ter um sírio-libanês à disposição de todos, mas para ter remédio. Ou até nem falo remédio, para ter um médico. Caiu a ficha do povo que não dá para continuar com a desigualdade no atendimento dos serviços públicos. Caiu a ficha daquela empregada doméstica que prepara a criança de manhã cedo da casa onde trabalha para ir para uma escola da maior qualidade, sabendo que o seu filho no máximo está indo para uma escola de qualidade pública de péssima qualidade. Caiu a ficha do trabalhador que sabe que seu filho está doente em casa e o doente filho de quem tem dinheiro está no médico. Aí tem que entender a raiva que está se tomando conta hoje e que leva a uma violência injustificável, mas é explicável. E o que me atordoa é que nós aqui nesse Senado, que deveríamos estar parados tentando explicar enquanto fazemos discurso dizendo que é injustificável, estou de acordo, não podemos também começar a justificar, nós não viemos aqui, não estamos aqui, não debatemos, não encontramos um espaço na nossa agenda. Era hora de parar todos os nossos trabalhos de comissão e sentarmos para dizer como explicar a guerrilha cibernética que tomou conta do Brasil e que não vai parar. Essa semana foi ao sírio-libanês porque foi dirigido sobretudo a nós políticos que vamos ali. Mas vai ser nos outros hospitais de ricos. imagina graças a essa arma poderosíssima que é o computador e a internet, graças a possibilidade que isso abriu de uma guerrilha cibernética, imagine se é difícil de imaginar que uma mãe jovem com uma criança doente que não está sendo atendida no hospital público, que não tem médico, não tem remédio, será que é difícil de imaginar que ela vai para casa e no computador convoca todos seus parentes, amigos, para invadirem um hospital privado? Não foi a dona de casa que fez isso, me desculpe, Não, não estou falando da dona de casa. por isso, três blocos, um momento. Aluísio, um momento, eu não estou falando daquele caso, estou falando se o senhor não é capaz de imaginar que isso vai acontecer. Claro que eu sou capaz de imaginar. Não, daqui para mim não vai acontecer? Pode ser. Vai, vai, uma pessoa que está desesperada porque o seu parente não é atendido num hospital público. O senhor me permite, eu acho que é um mal entendido entre nós, é um mal entendido. Não, não é um mal entendido, o senhor falou em justificar e eu estou de acordo, eu falo em explicar. O senhor falou de um fato passado e eu estou de acordo, eu falo dos fatos que a gente tem que se antecipar imaginando que vão acontecer. Isso aqui é um exemplo que é preciso fazer? Aumentar o financiamento do SUS, por exemplo. Ministro, Isso nós estamos de acordo todos. Ministro, deixa eu falar, isso são detalhes, ministro, que não vai dar para resolver. Agora, se isso resolver, vai acabar todas essas manifestações. Eu estou querendo chamar a atenção de que é um clima, eu não vou dizer de revolucionário porque é um negócio caótico, desorganizado, eu diria até, de certa maneira, um tanto esquizofrênico, maluco que seja. Mas daqui para frente, com essa tal de internet, as pessoas vão invadir tudo aquilo onde está o que as pessoas não têm. Uma pessoa com um cara doente vai, sim, a partir de agora, ser tentado de obrigar um hospital privado a receber. Eu não digo que vão obrigar uma escola privada a receber ainda porque a urgência da escola não é tão premente. Mas na saúde vai. Vai ter gente pressionando, eu não diria, para invadir supermercado para pegar comida porque quem tem fome, nem computador tem. Não é uma revolução das massas realmente excluídas. Mas é dessa massa que está aí embaixo no limite, desiludida, porque conseguiu algo, mas não consegue se realizar. Eu estou chamando atenção, é que, como dizia aquele capitão Jorge do meu tempo, não basta explicar, é preciso justificar, não basta justificar, é preciso explicar. E nós estamos fugindo da busca de explicações porque aqueles meninos invadiram a Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. Quando permite. a não ser que a gente diga, é porque nomear alguém que não queriam na CPI. Isso é um detalhe que provocou a gota d'água, mas é que vem se enchendo o tanque há muito tempo e a gota d'água chegou coincidindo com o computador e a internet. Nós estamos entrando no processo, o senhor tem toda a razão, descontrolável. Pois é exatamente esse que é o objeto do meu discurso, senador. Eu não deixo de explicar coisa nenhuma, nem furzo de explicação de coisa nenhuma. Mas eu acho, quero dizer a vossa senhora o seguinte, que este fato, o fato de uso de violência nas manifestações, seja no Sírio-Libanês, seja na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, seja na Câmara Municipal, seja contra a pessoa do governador Sérgio Cabral, isto é um problema em si mesmo. Injustificável. É injustificável e é um problema ser analisado e combatido em si mesmo. É claro que existem causas de descontentamento, que eu não seria o doutor Pangloss para dizer aqui que está tudo uma maravilha. Nós somos obrigados a tentar explicar, senador. Mas eu tento. Tem que combater. Mas não aqui nesse discurso, eu estou fazendo nesse discurso, eu estou criticando algo que no meu entender deve ser objeto de um tratamento autônomo. Mas é muito simplismo. Que é a violência, desculpe dizer, com todo carinho. É simplismo a gente fazer isso e depois cada um da gente ir para casa quando eu vou, eu vou, não estou jogando culpa em ninguém. Aqui todo mundo é culpado. A gente vai para casa e eu compro. Estou satisfeito, senador Mazzarino. Já falei, vou para casa. Não basta. Nós temos que fazer uma reflexão para explicar o que está acontecendo antes que seja tarde. Começa com a Câmara Legislativa Vereadores do Rio. Depois vai para a Assembleia. Depois vão para outras. Daqui para frente, a maior parte das câmaras de vereadores vão ser tomadas. Será que alguém não consegue ver isso? E um dia vão chegar aqui. Aí aqui não vão invadir porque a gente vai botar polícia na frente. Agora, é sério o Senado que, para funcionar, precisa botar polícia na rua por muito tempo? Por um dia, sim. Por um dia, dois, justifica. A Casa Branca, houve tentativa de invasão durante a Guerra do Vietnã. Estava explicado. Não deixaram, nem devem deixar. Não sou a favor de deixar invadir nada. Não sou a favor. Muito menos um hospital como o sírio-libanês. Mas a gente tem que entender o que é que explica isso. Senador, o que é que o senhor me permite? Eu peço até que o senhor, como eu também, usemos um pouco de uma coisa que caiu de moda que é a tentativa de observar o concreto. Nós não podemos observar. É para isso que eu estou chamando a atenção. Para um fato concreto que merece ser reprovado, que merece ser repudiado, que merece ser absolutamente banido, como não pode ser legitimado como comportamento político. O senhor está chamando isso. Que é a violência. Mas essa violência, por onde a cor tem que criticar? Veja, vossa excelência, eu não vou embora para casa sossegado, não. Eu, assim como vossa excelência, trabalho para melhorar as coisas. Eu, como vossa excelência, ainda ontem assinei uma nota de protesto e de repúdio a um episódio que ocorreu aqui no Senado da República quando, por um ato de vendita contra a ação do ex-procurador-geral da República, dois nomes honrados, dois nomes que haviam sido sabatinados exemplarmente pela Comissão da Justiça, foram recusados. Nós dois agimos, agimos juntos, como continuamos a agir juntos em relação a todas essas mazelas a que vossa excelência e eu, que vossa excelência e eu deploramos. Mas o objeto do meu discurso hoje, hoje, nessa tribuna, não é a qualidade do SUS, não é a qualidade da educação, não é a qualidade dos transportes, embora eu creia que tudo isso deva ser estudado e isso deva ser objeto de atenção permanente e de interpretação nossa e que justifica o mal-estar, que justifica o descontentamento, justifica o protesto, tudo isso. Eu estou plenamente de acordo com a excelência, mas o objeto do meu discurso hoje é dizer o seguinte, quem preza a ordem democrática tem que repudiar com todas as forças, sem ambiguidade nenhuma, esse tipo de manifestação. É disso que estou tratando. Me permite mais um... Eu fiz apenas um apanhado desse episódio para mostrar que esses acontecimentos estão se banalizando, estão se vulgarizando, que as polícias militares e esse objeto até de um artigo do Jânio de Freitas que foi publicado na Folha de São Paulo de hoje. Os governadores estão com receio de exercer o seu legítimo papel de garantidores da ordem pública. As polícias militares estão com receio de atuar, evidentemente, ainda que dentro de toda a moderação possível e desejável, atuar para manter a ordem, porque está se criando um clima de que vale tudo. Senador, estão ocorrendo movimentos em que é considerado legítimo um sujeito marombado, fortão, sair na rua com o encapuçado, com um pedaço de pau na mão para invadir o que lhe der na tenda. É contra isso que eu estou falando. E eu estou de acordo com o senhor. Então, só um detalhe. O senhor falou que quem preza a ordem democrática tem que se pronunciar contra isso. De acordo. Mas quem realmente preza a ordem democrática, além de se pronunciar contra isso, tem que se pronunciar contra as causas disso. Eu vou me pronunciar, aliás, aliás, eu tenho pronunciado maior parte do meu tempo sobre essas causas. Mas hoje eu estou falando sobre isso. Sim, mas hoje eu peguei o senhor a parte para dizer, porque a sua fala não teve, porque o senhor optou não ter, e é correto, para colocar isso. Não adianta a polícia. Ela não vai conseguir. Porque com a internet, hoje ela é aqui e amanhã ela é ali. A polícia está doida, como nós também políticos. Na verdade, essa crise vem dos desiludidos, se juntando aos desesperados, com os despreparados da polícia para esse novo tempo, e os despreparados aqui dentro, nós políticos, nós não estamos sabendo. E há um componente de dinheiro público e de ação política. Eu hoje fiz, inclusive, um requerimento para saber de onde vem o financiamento de um tal grupo de mídia ninja, que é um grupo aparentemente independente, que usa palavras como solidário, como diálogo, etc., mas é financiado com dinheiro público. Muitos desses movimentos são resultos de correias de transmissão entre partidos políticos e o movimento popular. O que eu estou dizendo, eu estou tratando hoje de um tema, senador Cristóvão Márquez, que a vossa excelência me perdoe. Eu falo aqui a maior parte do tempo, a maior parte do tempo, assim como a vossa excelência, não só falo, como procuro tratar efetivamente o meu trabalho parlamentar, o meu trabalho político, de enfrentar todos esses problemas que a vossa excelência, tão justamente como eu, aponta como problemas que devem ser resolvidos e enfrentados porque a sua persistência é inaceitável. Só que hoje, hoje, neste momento, eu estou tratando de outro tema. Não quer dizer que eu esqueça o outro, não quer dizer que eu vá para casa esquecendo o outro problema. Eu estou falando hoje de algo que é um problema em si, que é o problema da desconsideração às regras de convivência de uma sociedade democrática. Só que eu estou tratando da intimidação a que estão submetidos hoje, os governadores, os responsáveis pela segurança pública, porque têm receio de atuar para impedir essas depredações e impedir esse vandalismo e nós estamos caminhando cada vez mais para um estado de anarquia. É isso que me preocupa. Mas me preocupa, mas com o seu preparo, que é dos maiores de todos aqui, não basta a gente dizer isso. A gente tem que entender que há causas hoje. Mas eu estou falando, senador, em princípio, num pronunciamento de 20 minutos. Eu não vou falar sobre todas as causas. Eu escolhi um tema para falar, que é o tema da violência como método de ação política e que, como vossa excelência, eu considero absolutamente injustificável. É explicável? É. É explicável pelas condições objetivas a que vossa excelência se refere, a má qualidade dos serviços, a má qualidade da política, mas explicável também por razões subjetivas, que é a utilização desse descontentamento por grupos políticos que, ao servirem, que ao se mobilizarem a pretexto de enfrentar os problemas, acabam por descambar na sua ação para o enfrentamento, não do problema em si, mas da ordem democrática que deve ser preservada. É esse o meu tema. É claro que tudo que você já disse tem totalmente razão, mas eu vim para o tribunal para falar desse problema. E agradeço, ou a parte, a oportunidade do diálogo que seguramente vai continuar ao longo desse tempo, porque nós temos muito mais coisas em comum do que uma eventual diferença de pontos de vista sobre o mesmo fenômeno. Muito obrigado. 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 Obrigado.